A CIDADE NO BRASIL 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 Então, a segunda parte é a minha sátilhána, minha deva. Prártulha, deva tuja e adnika, A primeira parte é a minha sátilhána, minha desmenda, A primeira parte é a minha sátilhána, teja e adnika, Em seu poder, a segunda parte é a minha sátilhána, Em minha sátilhána, com a minha sátilhána teja e a minha sátilhána. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 O que é o que vai com a vida? O que vai com a vida? O que vai com a vida muito? O que vai com a vida? Bconhe o nosso próprio aqui. Nosso nomeio A. O nosso nomeio A. Nosso nomeio A. Coisa, suas. Coisa, suas. Coisa, seu компании. No momento, não há mais. Por exemplo, o homem não mora, o homem mora, a mulher não mora. O homem mora, eles moram. Eles moram. Eles moram. Os morreram. Eles moram da vida. Para aqueles que têm experiência de Deus, para eles, é melhor ser um filho de Deus do que o Senhor do mundo. Nós vamos para nós para nós para nós voguar não é que entendemos que E agora, se salvaram e imperavelmente. E se salvaram Jesus. Se salvaram Jesus. Se salvaram Jesus e prosperam. e doutorias sevá. Pabrini, há dois passos para a gente, há dois passos para a gente, que todos os passos, são mortes. Covid, coronas, são mortes. E a gente tem que ver. E a gente tem que ver. Pabrini, O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?